Olá, como estão? Eu sou a Ri, e este vídeo é a continuação do vídeo que me dá vergonha alheia. E mais uma vez vamos enfrentar os meus demônios do passado. Enfim, vamos começar. Fala galera, que fala o JPS News 2.0. E hoje eu vou trazer um vídeo sobre uma batalha. A Batalha de Titãs 2.0. Que será o Goku vs Madoka Kanami. Então vamos começar pela Madoka. Sem querer ofender o meu e do passado, mas você tá. Começando pelos feitos da Madoka Kanami. Força! Madoka foi capaz de destruir e criar um universo várias vezes. E existem fatos que provam que ela é universal. Na verdade, existem alguns feitos da Madoka que o escalam para multiversal e argumentável multiversal mais. Sua velocidade, ela tem super velocidade, mas eu não achei nenhum feito que mostra que ela tem uma velocidade. Ela pode criar portais, ataques de energia, atira em todos os lados. Manipulação das leis e manipulação da mente. Esses são os principais feitos de força, velocidade e habilidades de Meda. Quer dizer, Madoka. Agora vamos para o Goku. Goku. Vamos começar pelos seus famosos feitos de força. Vamos lá. Força! Na luta contra o Bios, eles podiam destruir todo o Universo 7, que tem o tamanho de um multiverso. Argumento que você tirou na bunda. E para você que fica duvidando, assiste o meu vídeo no canal do JPS News 1.0. Mas lembrando que ele estava na fase God. Então eu coloco o Goku God como sendo no mínimo low multiversal e no máximo ele é multiversal. E no Super Saiyan Blue, eu coloco o Goku como sendo no mínimo low hyperversal e no máximo ele é hyperversal. Argumento que você tirou na bunda. E no instinto superior não tem como saber. Velocidade. No episódio, Goku e Parkouran atravessam o paraíso que tem o tamanho de um Universo. Ou seja, a luz atravessa... Não. A luz demora anos-luz para atravessar o Universo. Por quê? Porque uma galáxia tem mais de 120 bilhões de anos-luz. E a luz corre uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, o Goku para atravessar uma velocidade dessa, ele tem que ser no mínimo MFTL Plus e no máximo ele é Infinite Speed. E para quem não sabe, MFTL Plus é quando o personagem é de mil a qualquer número finito de vezes a velocidade da luz. Infinite Speed ou velocidade infinita, ele é quando o personagem tem uma velocidade quase que infinita às vezes mais rápida do que a luz. Então, as suas habilidades você já conhece, o Kamehameha, as suas transformações, a Genkidama e etc. Agora vamos para Madoka. Quer dizer, agora vamos para a batalha. Como eu disse, a Madoka Kanami pode destruir e criar um Universo, caso ela queira. E o Goku tem efeitos muito maiores do que esse. Como no exemplo, ele trocou socos com o Bios e eles podiam destruir todo o Universo 7. Que, como eu disse, ele tem o tamanho de um multiverso. Argumento que você tirou na bunda. E no Super Saiyan Blue ele é Low Hyperversal e no máximo ele é Hyperversal. E no Instinto Superior não tem como saber, só a força. Então, em questão de força, ponto para o Goku. Velocidade. Goku, ele é de MFTL Plus ou MFTL Mais até Infinite Speed ou Velocidade Infinita, como eu acabei de falar. E a Madoka, ela tem Super Velocidade, mas eu não achei efeitos que provam que ela alcança ou supera a velocidade da luz. Não tem como saber, porque eu não achei. Então, em questão de velocidade, ponto para o Goku. Em questão de habilidades, a Madoka tem um pouquinho de vantagem, mas o Goku tem muito mais vantagem do que ela. Então, o vencedor do Batalha de Litãs 2.0 de hoje, a primeira batalha do canal do JPS News 2.0 é... É óbvio, Goku venceu essa batalha. Ah, você citou pouco da Madoka Kanami. É porque o maior feito dela é só de criar e destruir o universo. Só isso. Goku tem efeitos muito superiores a dela. Não adianta vir e me dizer que... Ah, mas no mangá... No mangá Poela Magia Rumura, ela... Ela conseguiu recriar todos... Infinitos mundos. Não. Além disso... Poela Magia Rumura... É uma spin-off. Ou seja, não faz parte da história canônica, que é a história original. E também... É a mesma coisa. Porque o mangá de Dragon Ball Super e o mangá de Poela Magia Rumura são spin-offs, mas não fazem parte da história canônica, que é a história do anime. E outra coisa. Não vem aqui dizer que ela é onipotente, porque ela não é onipotente. Não vem aqui dizer que ela é multiversal, porque ela não é multiversal. Só por causa que você viu que... Isso já me irrita, porque o Goku tem efeitos muito superiores ao da Madoka Kanami. Não vem dizer que ela chega próximo ou supera ele, porque o Goku está muito além dela. Então foi isso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês não gostaram, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Até a próxima, pessoal. Bom, como vocês acabaram de perceber, esse vídeo é pior que o anterior. Esse é definitivamente que mais me dá vergonha alheia. Dizer que Goku está além de Madoka e dizer que Naruto está além do Tio no Ebovial. Bem, gostaria de deixar bem claro que esse é vídeo apenas eu reagindo a essa porcaria que é Goku vs Madoka Kanami. Enfim, obrigado por assistir e até a próxima.